Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Ana Luísa Menezes e essa é mais uma live do Plano News Entrevista. Hoje a gente vai conversar com o cantor Anderson Freire, ele tá com o lançamento nessa terça-feira e ele vai contar pra vocês como foi a preparação desse single que já tá nas plataformas digitais, não vou falar o nome, quem acompanha o Plano já viu lá no site. E ele também vai falar sobre a gravação do videoclipe, porque além do single, ele também lançou o videoclipe nessa terça-feira. Eu já vou enviar o convite da live para o Anderson Freire, ele vai conversar com vocês, vai responder a perguntas também, já tô enviando aqui pra ele, pra que vocês não esperem muito. E ele vai contar pra vocês sobre o repertório, sobre a escolha desse single e vai também contar detalhes sobre a gravação do videoclipe, vai falar sobre a mensagem da música. E se você que tá aí assistindo tiver alguma pergunta, é só deixar aqui nessa caixinha que tem a interrogação e eu vou tentar repassar pra ele, tá bom? A nossa equipe já conversou com o Anderson antes da live começar, a gente conversou também com a esposa dele e ele já tava preparado. Ele vai cantar um pedacinho do single e vai falar também sobre as novidades que ele tem. Ele tem mais novidades ainda pra vocês nesse segundo semestre. Então, se você tem aquele amigo aí que tá precisando de uma notícia boa nessa terça-feira, envia essa live também. Tô aguardando aqui o Anderson entrar, deixa eu ver se ele já entrou e eu perdi. Boa tarde pra quem tá chegando. Boa tarde pra quem tá chegando agora, essa live do Plano Minas Entrevista é com o cantor Anderson Freire. E ele vai conversar com vocês sobre o lançamento dele dessa terça-feira. e vai falar sobre como foi a gravação do single, a gravação do videoclipe. Eu não vou falar o nome do single, pessoal. Quem acompanha o Plano já sabe porque essa notícia já foi dada aqui no portal. Mas ele vai falar sobre esse single pra vocês. É um single muito bonito, muito especial. e o Anderson é uma referência. O César aqui o pessoal tá interagindo. Ele já vai entrar. A gente já fez contato. Mas que vocês tenham um pouquinho de paciência. Porque ele já vai entrar aqui na live pra conversar com vocês. Deixa eu ver. Eu acho que eu enviei pro Anderson certo, gente. Enviei, sim. E também ele vai cantar um pedacinho da música. Ele é uma benção, sim. Com certeza. Na última live ele deixou também uma mensagem bem impactante. Ele tava lançando um outro single também com o videoclipe. E ele deixou uma mensagem impactante aqui pra vocês. Um abraço pra Campina Grande, na Paraíba. Um abraço pra vocês, viu? Sim, maratona do Anderson. Porque ele tá falando desse lançamento. E eu tô de olho aqui nos comentários pra ver se eu também não perco a entrada do Anderson aqui nessa live. Deixa eu ver. Pessoal, eu vou adicionar na live somente o Anderson, tá? Eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Vocês podem participar enviando perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a gravação do clipe. Ou sobre a gravação desse single. É só deixar aqui a pergunta. Tá? Adicionar, só vou adicionar nessa conversa o Anderson mesmo, tá bom? Boa tarde, Aline, Nani, Samir. Tô de olho, pessoal. Ele já tava preparando, né? Porque vocês sabem que os músicos, eles preparam também violão. Deixam tudo pronto. E ele vai cantar. Sim, ele vai responder. O Anderson já tá aqui. Vou adicioná-lo, pessoal. Vou te adicionar, Anderson. Olá, boa tarde. Oi. Tudo bem? Me desculpa. Eu tava tentando achar vocês aí, confundir com o jornal ali. Me desculpa. Imagina. Imagina, Anderson. A gente tá muito feliz com esse seu lançamento. A gente já divulgou aqui no portal. E eu queria que você falasse, assim, não vou mais fazer isso, mas esperar. Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo aí com mais um lançamento? Porque, graças a Deus, essa pandemia não te falou. Olha, primeiramente, boa tarde a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Tô muito feliz pelo lançamento da canção Jerusalém. Fala da Nova Jerusalém. Eu não desprezo a Jerusalém de hoje de forma alguma. Mas eu entendo que tudo aponta pra Nova Jerusalém, tá? Então, assim, é uma cidade de paz. Eu acho que a gente precisa cantar mais o céu. Eu acho que... Eu acho que... Não vou dizer que tá faltando isso. Ao contrário, isso é essencial. Isso não é algo... Uma peça que se encaixa. Não é algo que tá faltando. É algo que nunca podemos deixar de fazer. É exatamente. É cantar Jerusalém. A Nova Jerusalém. Falar da Nova Cidade. Até porque o povo que um dia saiu do Egito, eles caminhavam em direção a Canaã, a uma cidade. Hoje, através de Cristo e Jesus, nós estamos caminhando pra uma nova cidade. Então, a gente precisa falar dessa cidade. Se a gente não fala dessa cidade, qual é a perspectiva de vida nossa? Então, esse é o contexto da canção. Verdade. A gente não pode ficar focado aqui no mundo. Porque nós temos uma promessa, né, Anderson? Claro. E vida sem promessa é muito vazia. Não é verdade? Então, a gente precisa falar, de fato, dessa Nova Jerusalém e caminhar em direção a ela. Eu tô falando disso sempre e agora através da canção também. Amém. Amém. E conta pra gente, um veitor já tinha deixado esse seguidor nosso. É como surgiu essa canção. Cada canção tem uma história, assim, especial de como ela foi criada. Conta pro pessoal aí como surgiu esse símbolo. Que tá muito bonito. Olha, esse símbolo surgiu de uma forma tão especial. Eu estava imaginando, meu Deus do céu, como que é interessante, como que as coisas se encaixam, né? Lá na antiga Canaã, que é o que passou, com certeza os gigantes deveriam ser expulsos de lá. Só que, cara, eles não fizeram o que era pra ser feito, não é verdade? Eles, na verdade, negociam com os moradores de Canaã. Na verdade, eles não cumprem a proposta que é chegar lá e acabar com os inimigos. Que é se livrar dos inimigos. É um lugar pra eles recomeçarem a vida. Só que eles mantêm pessoas vivas, gigantes vivos, lá nessa nova cidade. E lá no céu não tem, jamais, não haverá gigantes. Só que não tem como a gente viver sem lutar com os gigantes ainda. Então, aonde estão os gigantes que precisam ser expulsos? Se não estarão na Nova Jerusalém? Esses gigantes estão dentro de nós. Esse gigante é o pecado aqui. E a gente tem a oportunidade de vencer. Diferente da outra cidade, lá atrás, é que lá na cidade não tinha gigantes. Tinha gigantes, a gente tinha que ser expulso. Lá no céu não tem gigantes, mas ainda é tempo de expulsar gigantes. Aonde se expulsa? Em nós. Lá não tem choro, mas a gente aproveita o choro pra poder se relacionar com Deus. Lá na Nova Jerusalém não tem dor, mas hoje toda a dor que a gente sente aqui é pra glorificar o nome do Senhor Jesus. Não pare agora porque a Nova Jerusalém tá chegando. Amém. Que lindo. Maravilha. Cada vez mais Deus tem te dado coisas super especiais. Glória a Deus por mais essa. Conta aí, Anderson, também sobre o vídeo clique. Como foi gravado. Tá muito. A gente já deixou aqui no pleno. Mas conta assim, como foi a gravação. Conta uma curiosidade aí pro pessoal. A gente não vai dar spoiler porque quem ainda não viu... Eu acho que todo mundo já viu, mas quem ainda não viu vai ter que correr lá. Mas como foi? Conta aí pra gente. Olha, o clipe tá uma benção. O clipe tá lindo, cara. O clipe foi especial demais. Não tem quando você chega num ambiente pra gravar um clipe e você não precisa de muita cena. Você não precisa de muita imagem. Você só precisa entender que a canção em si, a letra, o ambiente é tão forte que o menos é mais. O menos foi mais nesse clipe, sabe? Quanto mais informação, menos informação foi melhor por causa da essência da canção, que revela a grandiosidade de Deus. Então, gravar o clipe com a equipe da Cetauro foi maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida da Varina, da IBK, que se doou. Tá uma benção. Foi lindo demais. Imagina, é verdade. Deve ter sido muito especial mesmo a gravação. O pessoal tá aqui comentando. Aleluia. Graças a Deus, vários testemunhos já de vidas impactadas. O pessoal tá comentando aqui. Isso que importa. Isso que importa. Isso aí. Aproximar as pessoas de Deus, fazer com que as pessoas mirem. Eu queria saber se você pode, Anderson. Esse símbolo já tá disponível nas plataformas digitais. A gente também já noticiou isso. Mas eu queria saber se você pode cantar um trechinho. Pode ser a capela, o violão, como você quiser. E pro pessoal. Só dá uma palhinha aí pro pessoal. Vamos lá. Olha, está em todas as plataformas digitais. Entendeu? Eu dei uma segurada na minha voz aqui, que eu cantei muito de manhã. Aí eu senti um pouco. Que eu tô com um parafuso aqui na boca. Eu tô fazendo um tratamento aqui. Mas eu vou cantar um trechinho. Vou cantar um trechinho. Meu céu, meu céu, Nova Jerusalém. Depois da luta. A recompensa vem. Adoro aquele que veio me libertar. Com ele a chave da cidade está. Glória a Deus. Que maravilha. São todas as lives com você. Que tem sido muito abençoadas. Ainda me lembro da última. E essa tá sendo uma benção também. Mas também hoje nos anos, além de falar da sua novidade, a gente sabe que a ANK não para. Vocês cantores não param. E a gente sabe que você já tá preparando aí mais um lançamento. Eu não sei pra quando vai ser. Não sei se você pode passar. Essa canção que vem aí. Essa canção de me tirar o fôlego. Meu Deus. Eu tô tonto com ela. Eu tô tonto com essa nova canção. E qual vai ser um clipe? Supremo Dom. Vai ser um clipe. Eita. Eu tô arrepiado aqui. Só de pensar nela. Tá? Se preparem. Se preparem. Porque vai ser sério o negócio. Glória a Deus. E os fós também perguntam muito. Eu acho super curioso. Toda live eu falo isso. Você já tá com o lançamento hoje. Eles já querem saber o que mais você vai lançar. E eles querem saber também se você vai ter algum fit aí. Conta aí. Porque o pessoal ama ver vocês unidos. Os cantores unidos. Pra louvar a Deus. Vai ter algum fit. Eu vou ter um fit com a minha amiga Elane Martins no final do ano. Logo depois. Vamos ter um fit com ela. A minha amiga também. Midian Lina. Gente. Muito bom, né? Muito bom. Muita surpresa aí, né? Até o final do ano. Graças a Deus. O pessoal vai dar muito glória aí. E conta, Alisson. Você planeja fazer uma live? Os fãs perguntam muito isso. Eu não sei se você... Você hoje já tá nessa maratona aí. Fazendo live. Respondendo ao pessoal. Mas o pessoal pensa que você vai fazer alguma live assim no seu canal, nas suas redes. Conta aí pro pessoal. Eu vou fazer lives no Instagram a partir de um período aqui pra frente falando sobre Jerusalém. Eu quero fazer muito. Muitas séries sobre Jerusalém. Eu quero falar sobre a cidade antiga. Eu quero falar sobre a proposta da primeira Jerusalém. Eu quero falar muito sobre a ideia de Cristo sendo o centro dessa cidade. O dono dessa cidade, o dono dessa cidade, tudo aponta pra ele. E quero falar sobre a nova Jerusalém que nos aguarda. Então eu quero fazer uma série. O antes, o meio e o depois. Isso vai acontecer várias vezes. Pra gente estudar junto na palavra. Que não adianta ter uma canção bíblica. E a minha canção, ela não é uma canção que usa muito o versículo. Ela é profunda pra contar de uma forma resumida sobre Jerusalém. Mas eu vou fazer muitas lives que vai falar sobre isso. E eu convido a todos pra participarem. E a live no Facebook. Acredito que a gente vai fazer. O Facebook vamos fazer. E também no YouTube. Em breve a gente vai repetir uma live aí. Que a galera tá pedindo de novo live no YouTube. É muito bom. Antes de terminar, uma forma que eu respondeu aqui. Uma seguidora, né? Que a gente... Esse termo, não sei se você gosta. Mas as pessoas apreciam muito sua canção. E uma seguidora escreveu aqui. Que as suas canções salvaram. Deus salvou a vida dela. Vem bem das suas canções. Antes da gente terminar. Eu queria saber como que você se sente sendo usado por Deus. Vendo tantos pontos que você tem dado pra mim. Se alguma coisa eu sou, ai de mim. Nunca é por causa de mim. Eu vou falar essa frase pra vocês anotarem aí. Se alguma coisa eu sou, é ai de mim. E nunca por causa de mim. Repetindo pra ficar mais sério ainda. Se alguma coisa eu sou, é apesar de mim. E nunca por causa de mim. Deus, ele nos usa dessa forma. Quanto mais pequeno, mais Deus tem prazer em usar. Então, quando alguém é abençoado por uma canção que eu escrevi. É apesar de mim, cara, e não por causa de mim. É Deus que faz. Sempre foi Deus. Nunca deixou de ser Deus. Tudo já apontava pra ele. Quando alguém aqui é tremendamente usado na mão dele. É a grande chance de falar. apesar de mim. E não por causa de mim. Por causa dele. E eu continuo nessa visão. Que todos continuem nessa visão. Você que está aqui agora nesse Instagram. A carne vai gritar. Cara, você é bom. O mundo vai falar. Você é fera. Grava uma coisa. Se o elogio te para, a crítica te derruba. Ou se a crítica te para, o elogio te derruba. Mas todas as vezes que alguém falar, você é bom, você lembra de Jesus. Jesus falou, Deus é bom. Porque o homem, o filho do homem, não veio pra ser servido. Mas ele veio pra servir. Jesus, ele não se usurpou em algum momento porque ele era igual a Deus. Ele não tirou vantagem disso. Ele desceu. E Paulo vai falar em Filipenses que esse é o sentimento de Cristo. Esse é o sentimento dele. Considerar o outro maior que ele. Eu considero cada pessoa que está aqui maior que eu. Eu te considero, princesa, maior que eu. Você é alguém maior que eu. Se eu não aprender nada com você e eu achar que eu estou por cima, eu estou perdendo a grande oportunidade de aprender uma linda lição. Aprender sobre Cristo com você. Quando você me chama pra uma entrevista, eu estou aprendendo com você a dar a oportunidade. Quando o pleno começa a trazer notícias do céu pra terra, o pleno não está dizendo que ele é grande. O pleno está dizendo, apesar de mim, não é por causa de mim, Deus usa o pleno. Então é aí que Deus vai fazer com que o pleno se torne boca dele com mais ainda expansão. Alguém aqui, a pessoa que eu nem conheço, Deus é fiel, esse ali, Antônio, olha aquela ali, Fátima, cara, eu aprendo com você. Você é maior que eu. E Paulo fala, considere-se o outro maior. Quando eu falo o outro, o outro não tem nome. O outro pode ser Ivelize, o outro pode ser a faxineira que foi lá semana passada que eu nunca vou ver ela. O outro pode ser, cara, o presidente que eu conheço. O outro pode ser a pessoa que nunca teve uma posição, mas se posiciona pra servir. Então essa é a minha palavra nessa tarde, que Deus tome todos com são e graça e poder nesse momento aqui agora, que seja muito mais que o arrepio na minha pele aqui agora, que seja o são de Deus agora, despedaçando os jugos de um coração que necessita do Senhor Jesus. Essa é a minha palavra pra você. E você, irmã, que foi abençoada pela minha canção, ó, foi Deus, sempre foi o Deus. O Caí é meu, o Caí é seu, o Caí é do homem, mas olha praquele que se mantém o tempo todo de pé. E aquele que se mantém de pé, aquele que estende a mão pra levantar o caído. Jesus abençoe. Amém. Que maravilha, Anderson. Muito obrigada porque você separou esse tempinho pra conversar com a gente, pra gente ter sempre uma alegria divulgar os projetos que Deus te dá. E a gente te espera pra próxima entrevista, pro próximo lançamento aí. Vamos orar juntos? Pai amado, em nome de Jesus, come cada pessoa nessa live com o teu poder. pela tua mão misericordiosa e grande. Deus, tu és tão grande, tão imenso. Que nós, Senhor Deus, te sentimos o tempo todo e às vezes não valorizamos esse sentimento. O teu poder é tão grande em nossas vidas que, pai, ele se revela através de coisas pequenas. Exatamente pra confundir os que se acham sábios. se revela através daqueles que não são. Exatamente pra ensinar aqueles que acham saber de alguma coisa que, na verdade, pai, não adianta crescer só em conhecimento. Tem que crescer em graça também. Por isso, eu te peço nessa tarde, tome cada um com as tuas mãos. Pai, a minha oratória é simples, mas a tua palavra é fenomenal. Ela é poderosa e eu te peço que a tua palavra venha agora, pai, arrancando todo o mal do interior de alguém, limpando a mente de pessoas, curando os sentimentos de alguém, paz que excede todo entendimento, seja agora sobre o coração de cada um, com a paz celestial em meio, Senhor Deus, aos conflitos terrenos. Senhor, cuida da minha amiga que me entrevista nessa hora, que seja, Senhor Deus, muito mais que uma entrevista, que ela seja impactada pelo teu poder e que hoje, Senhor Deus, ela não precisa ainda, que ela não venha esperar terminar o dia pra falar, passei bem, e combati bem o bom combate, que ela possa perceber que desde quando ela acordou, ela respirou, ela já estava vencendo para a glória do Senhor Jesus. Senhor, ser com cada pessoa que agora, eu não preciso conhecer o nome, eu não preciso saber do interior, basta confiar naquele que sonda, naquele que não expõe ninguém, naquele que trata em secreto e quando alguém aparece é somente para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, Anderson, muito obrigada. Boa tarde para você, sua esposa e para todos aqui também, tá bom? Trisada. Tchau. 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 Tchau.